Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no podcast da mineração. E esse é um vídeo especial, tá? Aqui nesse nosso quadro, o podcast da mineração apresenta. Eu tô aqui com a Sara Rodrigues. Sara, muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite, Johnny. Muito obrigado também, muito honrado. Pessoal, fique até o final porque nós vamos falar dessa parceria que vamos ter aqui com o site Brasil 61. A Sara Rodrigues é jornalista, apresentadora e coordenadora de podcast desse portal Brasil 61. E, Sara, explica para a gente, para os nossos ouvintes, o que é o Brasil 61 e como ele surgiu. Johnny, mais uma vez, obrigada pelo convite, falar oi para todo mundo aí. E o Brasil 61, ele é um portal, um site de notícias, mas ele não começou sendo um site, né? Há mais de 20 anos o Brasil 61 iniciou ali em Brasília com uma agência de rádio. Então, era uma agência de rádio que produzia conteúdo gratuito para várias rádios ao redor do Brasil. Então, foi se consolidando nessa área, produzindo conteúdo jornalístico, produzindo conteúdo de qualidade e se tornou uma agência de rádio bem grande, né? Trabalhando com clientes, clientes com órgãos do governo, com empresas. E aí a gente consegue, né, distribuir esse conteúdo aí de forma gratuita para as rádios. Então, a gente faz muito conteúdo de serviço, o que as pessoas recebem ali na população. E aí, de uns anos para cá, é claro que a internet, né, foi acontecendo e muitas coisas foram aumentando ali a necessidade de produzir mais conteúdo de forma mais rápida, de forma mais direta, né, para as pessoas. E a gente acabou saindo apenas, não só da agência do rádio, né? Hoje a gente continua com esse trabalho, mas a gente expandiu para o Brasil 61. Então, hoje, além desse conteúdo de rádio, a gente trabalha com conteúdos para web, né, para site. Vários sites conseguem usar também o nosso material, nosso material que é feito por jornalistas, produtores, pessoas que realmente pesquisam, que são profissionais ali da área. E a gente consegue atender essa demanda. E aí a gente hoje, né, tem inclusive essa parceria hoje com podcasts, podcasts, blogs, nós temos nossos podcasts autorais. Então, o Brasil 61 é um veículo de comunicação. Excelente. Sara, como você falou em comunicação, né? A sua visão, qual a importância de comunicação em todos os pilares, né, que o Brasil mesmo trabalha? Olha, a comunicação, ela é essencial, assim, né? A gente acaba sendo até um pouco clichê isso que eu vou dizer, mas a comunicação, ela acontece a todo momento. Então, toda hora a gente está se comunicando, toda hora a gente vai conversar com alguém dentro de casa, a gente está se comunicando, quando a gente vai passar uma informação no trabalho, a gente está se comunicando. Então, a comunicação, ela é, né, de forma geral, na nossa vida, assim, o que a gente faz no dia a dia. Tudo é comunicação. Mas a comunicação como meio de informação, né, como essa parte de informação hoje, seja a comunicação nos meios mais tradicionais, como jornais, rádio, até a comunicação que hoje está bem frequente na mão das pessoas, ali no celular, ela é importantíssima porque ela passa a informação, ela ensina, ela mostra o que está acontecendo no mundo e como que isso impacta a vida das pessoas, como que as pessoas podem usar também a comunicação para se vender. Então, a gente tem visto muito também, né, hoje em dia, principalmente, esse avanço muito rápido das pessoas querendo mostrar o que elas fazem nas redes sociais. Então, a gente vê bastante gente, assim, de todas as áreas possíveis mostrando seu conteúdo. até dou um exemplo legal que eu vi esses dias, que é um perfil chamado Tias da Merenda, que elas mostram ali todos os dias elas cozinhando a merenda da escola. Isso é muito legal porque isso está no dia a dia, né, está no dia a dia ali dos alunos das escolas que comem essas merendas, que muitas vezes gostam daquilo. Então, acho que isso é muito legal, principalmente para mostrar e para conscientizar as pessoas, né, de que todas as profissões, elas são muito importantes e todos os processos. Então, acho legal isso da comunicação, que hoje ela está muito aí na vida das pessoas, está conquistando cada vez mais espaço e vários formatos novos de se comunicar. É, realmente, é muito bacana, assim, ter vários nichos, né? E, de acordo ao alcance e os números do Brasil Meia 1, fala um pouco para a gente, assim, aonde ele está presente, qual é esse tamanho do Brasil Meia 1? Olha, o Brasil Meia 1, hoje, a gente tem o nosso público, né, no nosso site, a gente tem esse público que acessa para ter informação, ter conteúdo. E aí, a gente, como a gente trabalha com essas rádios cadastradas, hoje a gente tem 6.500 rádios cadastradas no nosso portal, a gente está em 2.500 municípios, né? Então, vamos dizer que é um pouquinho mais da metade dos 5.000 municípios do Brasil, em todos os estados, e a gente, assim, frequentes mesmo de rádios que acessam o nosso conteúdo, a gente tem 2.700 rádios frequentes que acessam, assim, o nosso conteúdo para buscar mais matérias para usar nos seus portais. Então, o Brasil Meia 1 tem essas rádios, e aí, como eu disse, a gente expandiu, então a gente tem aí mais 6.900 mídias online cadastradas, que são aqueles portais que a gente sempre vê aí compartilhando, portais de municípios, portais de sites de notícias, e essas são em 1.300 municípios, todos os estados também, e com 1.700 mídias que ficam ali acompanhando em tempo real para usar o conteúdo. Realmente é um alcance muito alto, né? Muito grande, na verdade. E, como eu falei, né, que nós estamos aqui, né, eu estou apresentando junto com o Brasil Meia 1, o canal aqui do podcast da mineração, que é um dos novos parceiros aí do Brasil Meia 1, né? Então, novamente, primeiro, eu queria agradecer a você, sabe, que o Google procurou para a gente fazer essa parceria. Fiquei muito honrado, fiquei emocionado mesmo. Mas explica para os nossos ouvintes, né, qual a importância da participação tanto do podcast da mineração quanto outros podcasts no Brasil Meia 1. Então, Johnny, até aproveitando agora para já explicar para as pessoas como é que funciona isso. O Brasil Meia 1, ele tem esse hub agora, né, que é o hub de podcasts B61. Então, ali dentro a gente tem os nossos originais que são produzidos da nossa casa, né, que são os da casa mesmo, que a gente produz, que fala sobre orçamento público, saneamento, sobre política. A gente tem diversos podcasts ali onde a gente produz mesmo para passar esses conteúdos. E aí a gente falou que a gente também precisava ter ali pessoas que realmente entendem dos assuntos que elas estão conversando, né, que elas estão ensinando. E mesmo que não sejam comunicadoras de formação, mas que são comunicadoras que a vida, né, acabou ali colocando no caminho. Exatamente. Não, é o seu caso. E aí a gente, né, decidiu fazer essa curadoria, buscar podcasts que tinham sinergia com o nosso conteúdo. Então, a gente escutou vários podcasts, a gente entendeu qual era a dinâmica desses podcasts, e a gente escolheu alguns nomes, né, ali como o podcast da mineração, que pudessem, né, agregar o nosso conteúdo. Então, assim, a ideia é justamente a gente ter esse conteúdo agregado de pessoas que são especialistas. Johnny é especialista, traz assuntos relevantes, e a gente queria ter isso. Então, assim, a ideia é justamente a gente ampliar e dar mais um conteúdo de qualidade para o nosso ouvinte, para o nosso público ali que nos acompanha. E dentro desse hub, né, o interessante é que a gente consegue reunir diferentes especialistas e aí expandir ainda mais enviando isso para as rádios. Então, a gente tem o público ali que é da internet, o público que escuta podcast na internet, no celular, em casa, lavando a louça, mas a gente também consegue transformar isso em um áudio mais fácil para a gente mandar para as rádios. E é legal que as rádios realmente gostam bastante, o Johnny até falou que ficou emocionado aí em ver o nome dele em algumas rádios, mas é isso, é bem legal mesmo. É demais. É muito legal porque a gente consegue alcançar, né? Eu costumo dizer que a rádio é o veículo mais democrático, porque ele está desde o carro das pessoas que estão indo trabalhar de carro, as pessoas com mais poder aquisitivo, que estão ali, e está dentro da dona de casa, no interior do Brasil, que consegue também ouvir e aprender mais sobre qualquer assunto. Tem uma rádio aqui em Pernambuco, como eu estou aqui em região metropolitana e Recife, que tem uma frase que eu acho muito bacana, falando sobre a rádio, que a rádio transforma a vida das pessoas. Aí ele citou, o que é uma rádio para um deficiente visual? É a porta, a janela dele para o mundo. Aquilo ali me marcou muito. Eu escutei isso quando eu era adolescente e lembro até hoje. Então, realmente, o rádio vai passar diversas gerações aí e não vai sair do ar, por assim dizer. Que legal. Muito bonita mesmo. Mas é exatamente isso. A gente consegue realmente traduzir as coisas. Isso é muito legal. Exato. E finalizando aqui, Sara, novamente gostaria de agradecer pela parceria. Pode contar para o podcast da mineração pelo tempo que precisar. Como eu falei para você, estou com esse projeto já há quatro anos. Então, vejo que nesse último ano, para agora, ele está tomando corpo. Começou lá de uma ideazinha meio bambembe, algo para modificar a vida, modificar a percepção. Então, vejo que estamos no caminho certo quando portais como o Brasil IE1, como o Instituto Brasil de Mineração, o IBRAM, vem apoiar. Porque é um trabalho árduo de criar conteúdo. Eu disse que eu atuo na área de mineração, então o podcast é um segundo ofício. Então, novamente, muito obrigado. E gostaria que você convidasse todo mundo para acessar o Brasil IE1. E como é que faz para anunciar em todo esse hub que é o BME1? Bom, Johnny, é legal que essa questão da mineração, você teve o primeiro podcast de mineração e hoje um dos únicos também aqui no Brasil. E esse é um tema que é importantíssimo para o Brasil. A gente costuma ver muita gente, muitas vezes, demonizando a mineração, falando que prejudica as pessoas e tudo mais, mas a gente sabe muito bem que a mineração é um setor que gera emprego, gera renda, que movimenta a economia, que é importantíssimo para a vida das pessoas. Então, é muito importante a gente ter você difundindo essas ideias e a gente agradece muito por você estar com a gente agora no nosso time no Brasil IE1 com essa parceria incrível, porque realmente esse é um dos temas que trazem avanço para o nosso país. E convidar as pessoas a conhecerem o Brasil IE1, nós temos ali o nosso site brasil61.com barra podcast, onde você pode ouvir, conhecer os nossos podcasts parceiros. A gente está ampliando cada vez mais, a ideia é justamente ter mais conteúdo de qualidade. E para conhecer mais o Brasil IE1, pode procurar lá, pode falar com o Johnny, mandar mensagem, seguir nas redes sociais, que a gente consegue aí conversar e quem sabe a gente também consegue fazer uma boa parceria aí, né Johnny, para a gente falar sobre o trabalho de empresas do ramo da mineração, para a gente falar de associações do ramo da mineração. A gente precisa difundir cada vez mais essas ideias aí. Então, me coloco à disposição, o Johnny tem meu contato, pode passar para todo mundo também. E a gente vai aí cada vez mais fazendo o Brasil avançar, né Johnny? Exatamente. Novamente, obrigado, Sarah. Como ela falou, acompanha. Eu vou deixar os links aí, está aparecendo na tela do próprio site brasil61, também no Instagram. E acesse lá nossas matérias, tem lá, vocês podem baixar, já tem várias matérias aí do podcast da mineração. Você pode baixar o áudio, botar para a sua rádio, o seu site. Tenho certeza que está sendo feito com bastante esmero, com toda a curácia aí da Sarah e da equipe dela, né? De revisão e de narração. Está ficando muito bacana. Realmente, novamente, obrigado, Sarah. E todo mundo, não se esqueçam de se inscrever aqui no podcast da mineração, seguir o site Brasil61, e aguardem as novidades aí. Perfeito. Obrigada pelo convite mais uma vez. Johnny, agradeço. Em nome de toda a equipe do Brasil61, desejo muito sucesso aí para você e para a nossa parceria. E obrigada a todo mundo que escutou a gente aqui. Tá ok, Sarah. Obrigado e até mais, pessoal.